E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, um canal focado em história e filosofia do jiu-jitsu. E se eu falo que é um dos grandes canais do Brasil focado em história e filosofia, tá provado aqui no meu lado esquerdo. Olha aí, ó. Mestre Royce Grace mudou o rumo das artes marciais modernas. Deu emprego para diversos e milhares de profissionais. Hoje a gente sabe até na China, entendeu? Então, olha a importância do que a gente vai trazer aqui hoje, conversar. Vamos tentar desmiuçar esse homem, esse grande homem, hein? Um metro e oitenta e seis e pura arte marcial, que realmente me fez muito feliz, fez feliz ao Fábio e feliz a todos vocês. É um grande prazer, mestre. O Fábio eu nem vou introduzir hoje aqui, porque todo mundo já conhece ele, o historiador. Vamos direto ao mestre. Ele tem pouco tempo, né? Mestre, prazer e obrigado. Prazer. Mestre, vamos direto ao ponto. Todo mundo sabe que todo o Grace se nasceu e botou um kimono. Então, vamos tentar ir alguns anos à frente, tá? E eu já vou direto numa cena muito icônica que apareceu na internet esses tempos, que era você, junto com os seus irmãos, o seu pai ministrando ali um treino e um treino com o Hollis, com o Rickson, e você tava lá no cantinho, né? Acho que ainda adolescente. Conta pra nós, um pouquinho já ali, mais pra frente, adolescência pra frente, como é que era essa experiência? Acho que ali estavam todos os seus mestres, o seu pai, o Hollis, provavelmente o Rory, não sei se o Rory tava ali. Vamos dali, mestre? Cara, nós crescemos no tatame. Nós crescemos pra nós, isso era brincadeira, era um passatempo. Maravilha. Agora, me conta uma coisa. Aquele vídeo, você já viu, mestre, que você tá ali no cantinho, vendo o Hollis? O que que tava acontecendo ali? O que que o Royce tava absorvendo ali de jiu-jitsu naquele momento? Que ali você não era o protagonista ainda, né? Cara, a gente tava ali brincando. O que eu falei pra gente, aquilo ali é brincadeira. Ia pra academia brincar de pico esconde, de polícia ladrão, de ficar brincando. De vez em quando, tomava uma aula. De vez em quando, ajudava numa aula. Mas não era, ó, vocês tão aprendendo misteriosos, movimentos misteriosos, que não existe, que ninguém conhece. Não tinha nada disso, não. As coisas ali estavam ao natural. O Royce era filho do Helio Grace, irmão do Hollis, do Hickson, do Reuler, mas as coisas ali, tipo, meu pai, meus irmãos, era isso, né? Mas, de qualquer forma, tava se desenhando a mudança de uma história ali, né? Ali tava fomentando o Helio Grace, o Royce Grace, né? E eu vejo muito as suas entrevistas mencionando o seu pai como o seu professor, o seu grande mestre. Mas teve períodos, né? Eu acho que você tomou aulas com o Hollis, não foi? Tomou aulas com o pai e depois também foi morar com o Rorion, né? Não teve isso? Com o Carlinhos também, com o Hickson, com o Helson. Tomei aula na família, tomei aula com todos eles. E quem você listaria como os principais da sua formação? Comecei, começamos com o Hollis e com o Carson. Eu, o Royle, o rouca, a gente treinava sempre com o Hollis, com o Copacabana e com o Carson. Quando o Hollis faleceu, nós começamos a treinar na academia da cidade. Que aí foi, eu comecei a tomar aula particular com o Carlinhos durante um bom tempo. Com o Carlinhos, depois com o Hickson. E depois eu vim morar nos Estados Unidos. E comecei a tomar aula com o Rorion. Mas na cidade eu tomava com o Carlinhos, com o Hickson e às vezes ia para a ilha do governador com o Helson. Bebeu nas melhores fontes, né? Os meus irmãos foram meus professores. Agora, mestre, é uma dúvida que acho que todo mundo tem. É, o senhor tá falando aí que o senhor teve aula com os principais mestres do Jiu-Jitsu brasileiro, né? Que são esses nomes aí que o senhor acabou de falar. Agora, quando, primeiro, com quantos anos o senhor mudou? Com quantos anos exatamente o senhor mudou para os Estados Unidos? E como foi essa troca, né? Então, você saiu de um momento onde tinha um farto, entre aspas, material humano, né? Os melhores lutadores do mundo, né? A sua disposição e, de repente, você se viu nos Estados Unidos, obviamente, sob a tutela, né? Estava lá com o Roryon, mas, quer dizer, o número de material humano diminuiu, né? Conta pra gente como é que foi esse, essa mudança. Cara, o Roryon é muito bom professor. Então, meu pai achou, o Roryon, quer dizer, no começo, o Roryon precisava de ajuda pra alguém pra tomar conta dos filhos dele. Não é nem pra dar aula, não tinha casmia na época. Então, eu vim pros Estados Unidos pra ajudar a tomar conta dos filhos dele. E ele dava aula e eu comecei a aprender a falar inglês e dar aula com ele. Não tinha um treino mais duro lá, assim, por exemplo, tinha já algum aluno que fazia frente, que dava pra dar aquela suada a mais? Como é que era esse processo? Não tinha um aluno mais duro, mas eu tava aprendendo a ser professor e tinha sempre um, vamos dizer, um desafio. Um aluno que aparecia e falava, cara, o meu professor de Karate não acredita, quer vir testar. Entendeu? Então, não era o treino como o pessoal faz hoje no Brasil, treino de pré-campeonato. Não tinha campeonato. É um treino mais pra valer tudo. Um professor de Karate, o professor de Taekwondo, o amigo meu, o amigo do amigo, que é professor de Wrestling, que fazia, praticava Wrestling, quer vir, quer fazer de Kickbox, quer fazer um teste. Vem, a gente botava ele na garagem, fechava as portas. Mestre, então, pode-se dizer, né? Porque também eu acho que isso foi grande, de grande valia, que a tua ida pros Estados Unidos, já adolescente, pós-adolescente, te fez sair do circuito campeonato, que começava a se acontecer no Brasil. Você sei lá, com o Rório, você não tinha rolas de jiu-jitsu com esse fim, né? De campeonato e tal. Você tinha aquela questão do confere, da arte marcial versus arte marcial. Isso te forjou um lutador perfeito para o que viria à frente, né? O vale tudo, né? O MMA. Correto. Mas no Brasil, até mesmo crescendo no Brasil, as aulas que meus irmãos davam, não era aula para campeonato. O grace jiu-jitsu que meu pai criou, que meu pai difundiu, não é uma arte marcial feita para campeonato. É uma arte marcial de defesa pessoal. Então, até mesmo quando eu estava crescendo no Brasil, a gente tomava aula, fazia os rola, mas é um jiu-jitsu mais completo. Não era só de rola, vamos chegar lá e vamos rolar, vamos ver quem é que passa a guarda de quem. Não, você tinha que saber entrar em clinch, tinha que saber dar o pisão, tinha que saber se defender de um soco, se defender na guarda. Isso era tudo, entendeu? A parte do jiu-jitsu que meu pai criou. Maravilha, mestre. Eu quero fazer mais uma pergunta sobre essa parte do treinamento, depois eu quero falar um negócio sobre esse episódio de campeonato e o Heuler, que era o seu irmão e até onde eu já escutei, o seu melhor amigo, né? Mais uma coisa, mestre, voltando. Eu tenho uma entrevista aqui, você ao lado do seu pai, onde seu pai diz que você era o que mais se parecia com ele, lutando, né? Você se semelhava muito a um método, o jeito. Ele deu essa declaração da boca dele, então eu achei muito bacana. E boa parte do teu treinamento veio também com o Roryon, que é um purista, né? A gente tem declarações que o Roryon é um dos melhores professores da família. Então, me fala um pouco disso. Você se acha realmente parecido com o que o teu pai fazia? Você é uma mescla do Roryon com o teu pai, o Roryon também é igualzinho ao teu pai, todo mundo tem esse estilo. Como é que é? Eu acredito que meu pai falou isso, porque ele é um lutador mais, ele era um lutador mais como de defesa, não de ataque. Ele se defendia. Ele entrava na luta para não perder. E foi o que ele passou para mim. O Roryon sempre seguiu esse método dele também. Ele não entrava para ganhar, ele entrava para não perder. Se não perder, a questão de como é que eu vou ganhar. A mentalidade era essa. e a privilegedãorieben. ISome. E aí E aí E aí E aí